O PC Siqueira, pois vinha a própria vida, né? E não sei se vocês notaram, ele tinha o sigilo de Lúcifer tatuado exatamente no chácara laríngeo. Ele tinha símbolos ocultistas no corpo, mas ele tinha exatamente o sigilo de Lúcifer no chácara laríngeo. E conversando com uma amiga minha sobre Kabbalah, aí ela falou que se você chegar e colocar as sefirotas, que são as esferas da Kabbalah, no corpo humano, né? Porque a Kabbalah é a árvore da vida, o corpo de Deus, que vai dar ideia à criação, né? De Keter para Malcult, de acordo com o David Boe cantou isso na música dele, que o David Boe também curtiu o cultismo, né? E a Kabbalah é uma coisa bem legal, não é uma coisa ruim, tá? Mas se você chegar assim, pegar a Kabbalah e colocar em cima do corpo humano, é justamente o da Arte. Da Arte, que é o sefirote, que é o abismo. Então, o pessoal brinca com coisa que não entende, quer dar uma de ateusão tru, satanista, diz que é satanista só pra ficar fazendo essas coisas, véi. Véi. Eu conheço muita gente que tem tatuagem mística, eu acho muitas tatuagens místicas legais. Mas, véi, o sigilo de Lúcifer, que representa a queda, justamente no chacralaríndio da comunicação, as pessoas tinham que tomar mais cuidado, né, com o que elas fazem, né. Agora eu vou cuidar, gente, feliz ano novo pra todos, vocês estão vendo aqui meu jardim de ervas. E hora pro nobis, olha aqui que legal, hora pro nobis, cara. Grandona. Feliz ano novo. E, antes de fazer tatuagem, pensem muito bem, assim, se vocês forem usar símbolos ocultos, pensem muito bem, pesquisem, né. Dá uma olhadinha, assim, né, se isso vai te trazer o bem, né. Abraços.